Quando a gente teve praticamente um ano e meio atrás, colocar aproximadamente 1.200 profissionais para trabalhar de forma remota, claro que a gente já tinha uma tecnologia muito bem estruturada, isso foi fruto de um trabalho que foi feito pelo menos nos últimos cinco anos, então eu costumo dizer para todos que o difícil não foi colocar 1.200 pessoas para trabalhar de casa da noite para o dia, e sim o trabalho que nós tivemos nesses últimos cinco anos, que a importância de a gente ter um plano de tecnologia bem estruturado, que converse com o planejamento estratégico do escritório, para que a gente esteja bem alinhados, então na verdade o que nós tivemos que fazer num espaço curto de tempo, a gente teve que escalar os nossos sistemas para poder suportar esse número alto de pessoas. Mas eu confesso para vocês que o primeiro ponto que vem na minha cabeça, até respondendo a sua pergunta, Eduardo, eu acho que é a segurança da informação. Quando a gente pensa em teletrabalho, a gente tem que se atentar muito com a segurança da informação, eu acho que poucas pessoas, poucos escritórios levam isso a sério, e é impressionante como isso pode acabar com a reputação de qualquer escritório aí da noite para o dia. E o que a gente percebe, o cliente, ele não está muito preocupado, assim, na minha opinião, se você está usando um bom laptop, se você está usando um bom smartphone, se você tem lá o seu servidor com capacidade ou não, ele quer ter certeza que as informações dele estejam bem guardadas, bem armazenadas. Ainda mais agora, quando você tem aí as pessoas nas suas casas, nas ruas, seja num ambiente híbrido ou seja num ambiente 100% aí digital, né? Sem falar LGPD que já bateu aqui na nossa porta. Então, esse é um ponto super importante, né? Um ponto aqui, o número um na nossa agenda. Então, quando a gente fala de teletrabalho, de tecnologia, de transformação digital, a gente não pode deixar de olhar para isso, né? E o que é importante a gente olhar? Acho que é importante a gente ter ferramentas seguras de acesso remoto. Então, tem soluções como VPN, tem soluções que você acessa utilizando aí duplo fator de autenticação para reforçar ainda mais a sua senha, a sua credencial, né? Criptografia nos computadores, você ter um bom sistema de antivírus atualizado, onde que você vai guardar essas informações. Enfim, eu acho que é importante você ter uma política clara, né? Bem robusta, dizendo o que pode ser feito ou não em termos de segurança quando as pessoas estão numa modalidade de teletrabalho. Fora isso, acho que o segundo ponto é você ter uma infraestrutura robusta e aqui no Matos Filho, praticamente os nossos sistemas críticos, aí eu falo de e-mail, de GED, sistema financeiro, a maior parte já está na nuvem, se não está, nós estamos colocando nesse ano, né? Então, a nuvem, na minha opinião, ela está muito madura, eu entendo que é o melhor lugar para a gente guardar nossas informações, as pessoas acham que, às vezes, estando dentro de casa estão seguras, mas, ao contrário, essas nuvens têm aí uma série de certificações de segurança que dificilmente um escritório sozinho consegue instalar ou consegue adquirir, né? E com a nuvem você já tem essa vantagem. E eu confesso para vocês que esse foi um grande diferencial. Pelo fato da gente estar com a plataforma na nuvem, a gente conseguiu rapidamente escalar e colocar os nossos profissionais para trabalhar de forma segura. Tchau, tchau, tchau.